Meu primeiro filho morreu no meu colo. Em 2007, esqueceram a placenta, toda a placenta dentro da minha esposa. Meu filho morreu no meu colo, a placenta ficou dentro dela. Para tirar aquela criança do meu colo, depois que deu óbito, dizem que foi uma dificuldade muito grande, não lembro de nada, porque eu sortei. Vemos para casa, minha esposa começou a ficar muito inchada, 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 inchada. E descobrimos que a placenta estava dentro dela e já tinha apodrecido tudo. Trompo, ovário, útero. Tudo virou uma pasta só. Demos entrada numa clínica e o médico me chamou no canto e falou assim, o quadro da sua esposa é muito delicado. A gente não tem muita coisa para fazer. Ela está absolutamente podre por dentro. Se eu fizer uma coletagem, eu a mato. Se eu fizer uma cesárea, eu a mato. Não tem muito o que fazer. Eu trouxe esse papel aqui de responsabilidade para você assinar e tirar ela daqui de dentro, porque ela não pode morrer dentro desse hospital. Ela tem 35 dias de vida, no máximo. De maneira muito surtada ainda, eu fui lá e assinei o papel, eu peguei, fui embora para casa, eu peguei um táxi e fui embora para casa. Isso foi numa segunda-feira, finalzinha da tarde, quando a gente está indo em direção à casa, minha esposa olhou para mim e falou assim, filho, ela não sabia do laudo que eu tinha assinado, do termo de responsabilidade. Ela falou para mim assim, falou assim, filho, Liga para a irmã Marilza. Aleluia. A irmã Marilza é a dirigente do Senhor em oração. Aleluia. Liga para a irmã Marilza, pede para ela vir fazer um jejum aqui em casa amanhã. Aleluia. Liguei para a irmã Marilza, falei, Marilza, tudo bem? Meu filho, como é que vocês estão? Falei, só que eu somente consigo falar com você. Vem entregar um jejum aqui em casa amanhã. Claro, meu filho, eu vou convidar as irmãs e amanhã de manhã a gente está indo. Ela acabou comunicando-se com algumas dirigentes de oração do Rio de Janeiro e a minha casa virou literalmente uma casa de círculo de oração. Saiu um grupo e entrava um outro, saiu o outro e entrava outro, saiu o outro e entrava outro. A minha esposa tomou 34 mil miligramas de antibiótico. De duas em duas, de quatro em quatro, de seis em seis, de oito em outro, de doze em doze horas. Um prazo, um espaço de um remédio para o outro não dá nem para você dormir. A gente não dormia. E ela chegava lá em casa, ungia, ungia o chão. E capeta, sai, demônio, sai, satanás, sai, 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 sai. Toma noção da minha cabeça, toma noção da Natália, ungiu a casa inteira, ungiu o condomínio, ungiu tudo. Isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira de manhã, mais um grupo chegou lá em casa. E na medida que tinha grupo orando, tinha outro grupo na cozinha fazendo uma maçoba para ela, fazendo alguma coisa para a gente poder comer, tinha outro grupo arrumando a casa, porque eu não tinha condição de fazer absolutamente nada, a não ser cuidar dela e dar remédio, só isso. Dar banho, cuidar. Minha cabeça estava a mil por hora. Eu preocupava com aquilo que eu tinha assinado. O dia está passando. Eu estou perdendo ela. Eu não tinha nem força para orar, gente. Eu falava com Deus aqui dentro e as minhas falas com Deus aqui, é tão complicado de eu falar aqui para você, senão você vai se escandalizar. Eu falava coisas aqui tão terríveis, preocupados, porque Deus, há dez meses atrás, disse no meio de tanta gente, eu vou te dar um filho, o nome do filho vai ser Samuel. Logo depois, minha esposa ficou grávida, e era menino, e era Samuel, e ele morreu no meu colo. Eu estava muito revoltado aqui dentro. Aí na quarta-feira, terminou, eu dei um papo para ela, dei um banho, botei ela na cama, eu fui, dei uma cochilada no sofá, uma cochilada de dez, vinte minutos no máximo. Esse era o tempo que a gente cochilava de um remédio para o outro. De repente, ela me deu um grito, parta-feira do quarto, e gritou, e aquele grito, eu fiquei meio desesperado, aquela coisa que você acorda, não sabe onde você está. E eu acordei e fui direto para o quarto, aquela mancha escura no chão, o cheiro horrível do quarto, em direção ao banheiro, e eu fui no banheiro, o banheiro todo sujo. E eu tirei a roupa dela, a juntei, e dei um banho, desinfectei o quarto, o banheiro, e ela voltou para a cama, e eu comecei a ficar muito preocupado, falei, o que está acontecendo com ela? Dei o remédio que tinha que dar, dei um suco que tinha que dar, e voltei para a sala para dar uma cochilada, de repente ela me grita de novo, já era noite, e aquilo, mais uma vez, aquela cena horrível no quarto, em direção ao banheiro, eu limpei o quarto, desinfectei tudo, dei banho nela, troquei a roupa, mas aí ela não vai para a cama, ela olha para mim dizendo assim, filho, você está com fome, eu estava com muita fome. disse, você está com fome, eu falei, estou, mas não se preocupe não. Eu falei, não filho, eu vou fazer macarrão alho e óleo para você. Ô Glória! Eu falei, tá, e quando você faz o macarrão, eu vou tomar banho. Eu fui tomar banho, minha cabeça assim, ela sentou à mesa comigo, eu comi o macarrão, eu fui dar um beijo nela, e eu muito preocupado, porque eu sabia o que eu tinha assinado. Ela não sabia de nada, eu cheguei perto dela, ela estava corada, ela estava queimando em febre. Natália chegou a ficar com 45 graus de febre, por causa do estado dela, né? E muito inchada, andando, a minha esposa não estava conseguindo andar em casa, os pés, os joelhos, era coxa, joelho, e panturrilho, pera, parece que era tudo uma coisa só, infeccionada totalmente, e eu carregava ela no colo. Eu tive que aumentar, botar mais um colchão em cima da cama para colocar ela melhor. Aquilo já estava me cansando demais, eu me preocupado, porque o dia estava passando, eu tinha assinado o Raiden Laudo, que eu não podia compartilhar com ninguém. E aquilo me doía sozinho. Aí ela entrou para o quarto, ela mesmo depois tomou um banho sozinha, se arrumou, e eu ficava na sala, era o único lugar que eu conseguia dar uma cochilada, eu deixava ela sozinha na cama, com espaço melhor, e eu ficava perto dos remédios. Todos os celulares, cada um tocava num horário, para não perder o horário, porque era antibiótico muito forte. De madrugada ela grita, a mesma coisa, saiu de novo. Quinta-feira chegou o ciclo de oração lá em casa, teve que sair correndo, ela mesmo saiu correndo do sofá, e foi direto para o banheiro. E depois eu comecei a entender que ela estava começando a ser limpa. E tá, e daqui a pouco ela está bem. Na quinta-feira à noite eu lembrei de uma palavra que o médico me deu quando eu estava saindo, ele me chamou no canto e falou assim, Rafael, sexta-feira eu estou de plantão aqui. Dá um jeito, traz Natália para cá, porque eu vou dar o meu jeito de conseguir internar ela de alguma maneira. Porque o quadro da sua esposa é muito complicado, você vai perder ela. Eu falei, tá bom, na quinta-feira à noite eu lembrei, virei para ela e falei assim, filho, o médico falou para a gente voltar lá amanhã, é dia de plantão, ela é de Deus. Minha esposa é muito guerreira, ela disse, é de Deus. Tá bom. A gente saiu de lá, eu saí na cadeira de roda, a maior dificuldade de botar lá dentro do táxi, a gente foi a pé, porque era perto do hospital. Quando a gente está entrando no estacionamento do hospital, quem está colocando o carro? Eu nunca vivi isso, gente. Eu só ouvia as pessoas contando. Quando o médico viu, falou, Natália, Rafael, me acompanha aqui. Foi entrando pelo hall da recepção, falou, tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá comigo, e eu tendo que catar moeda, pedindo dinheiro, amigos, para ver se me emprestava, porque as consultas eram muito caras, remédio, uma caixa de um antibiótico, um doce comprimido, que isso dava para um dia, era 79 reais. Ela tinha que tomar, sei lá, quantas caixas ela teve que tomar. E eu catando moeda, ele, na verdade, eu não tinha nem como pagar aquela consulta, eu ia pela palavra que ele tinha me dado. Eu não sei, ele botou de pra dentro, botou em cima da maca, começou a ligar para os médicos que estavam de plantão com ele, porque aquilo virou notícia segunda-feira. Ele ficou sentido do que ele teve que me dar um papel para o marido da mulher assinar, a mulher vai morrer. Ele ficou preocupado, e quando ele vai, ele começou a fazer a calda ultra lá, olhava para a tela, ele chamou o médico e falou, esse aqui é o quadro dela segunda-feira. Ela estava escura, assim, totalmente podre por dentro. E todo mundo, assim, eu quieto na minha, não estou entendendo nada. E a Natália olhando também, ele falou, eu não sei o que aconteceu com você, Natália, de segunda-feira para cá. A minha esposa olhou para ele e falou, o médico aqui é o senhor, doutor. Me diga como é que você está. Ela, eu estou bem. Rafael, o que aconteceu com a sua esposa de segunda-feira para cá? Eu falei, doutor, eu não lembrava nada, a gente não lembrava de oração nenhuma. A minha esposa olhou para ele e falou, sim, doutor, a única coisa que aconteceu de segunda-feira para cá é que a gente começou a orar. Aí um médico que estava ali falou assim, tira uma dúvida minha, vocês são da igreja? Eu falei, somos. Doutor Marcio, está explicado. Se o senhor não está entendendo o que está acontecendo com essa sua paciente, eu já entendi. Todos que eu dou diagnóstico parecido como esse, tem que voltar no meu consultório com o diagnóstico totalmente ao contrário. E eu sempre pergunto, é crente? Porque não adianta você dar diagnóstico para a crente. Porque eles passam a orar e mudam o diagnóstico. Natália, isso aqui é você. Você está limpa. Aqui você não tinha útero, não tinha ovário, não tinha trompa. Aqui você tem útero, ovário, trompa. Para dizer que eu não vou te dar medicamento nenhum, bota esse remédio, bada limba e vá viver com teu marido. Você está limpa. Oração. Eu vou terminar por aqui, senão eu vou falar do problema do coração. Vá para a vitral aberta. Minha. No segundo filho que eu perdi, como é que foi? Sete entradas, centro cirúrgico, a minha esposa. Ora. Desce essas escadas, volta para casa daqui a pouco. Entendendo aonde que Deus quer se relacionar com isso. Oração. Oração. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento, a semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário. Se inscreva no canal. E ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus. Deus até mesmo. Obrigado.